O endividamento, por afetar 78% das famílias, parece que é algo normal. Não deveria ser tratado como normal, não deveria ser a realidade. O endividamento, em qualquer situação, é algo atípico. É algo de quem errou nos seus planos, errou nos seus projetos. Pô, mas é tão grave assim? É porque não estar endividado não é a solução do problema. Num mundo em que nós estamos vivendo, cada vez mais, em que as pessoas, ao se aposentar, têm a garantia do governo de algo muito limitado. Do INSS, que se paga acima do mínimo, paga por um tempo. Lá na frente vai cair, vai tender ao mínimo. Eu não tenho que estar não endividado. Eu tenho que estar poupando regularmente. Eu me assusto, até me preocupo mais com quem não está endividado e não poupa, porque essa pessoa acha que está num equilíbrio que não é real. Dá uma ilusão de controle. Em algum momento dá uma desequilibrada e, pô, a vida que estava bem deixa de funcionar. Do que com as famílias endividadas, que elas já estão no estado de alerta. Não é que não me preocupe com o endividado, mas eles já estão no estado de alerta. Já estão incomodados, preocupados e não encontram o caminho. Esse público que investe, esses 5 milhões de CPFs que estão na Bolsa, talvez um número um pouco até maior que está em cripto, não é o mesmo público que está endividado. São pessoas diferentes e já mostra bem o que é a realidade discrepante do Brasil. Num país que oferece oportunidades da renda fixa, até da poupança. Vamos citar a poupança, mas ela está tão pouco competitiva em relação a outros ativos de renda fixa. Mas um país que multiplica tão bem o seu dinheiro, ter uma massa tão grande, não aproveitando isso, e quem não está aproveitando já vai logo para a renda variável, mostra a desigualdade que é o Brasil. Talvez o ideal, ou o que seria considerado normal, seria uma grande massa informada, mas não tão bem informada assim, aproveitando a segurança da renda fixa, aproveitando a segurança de um plano de previdência. Uma parte bem informada, se aprofundando em investimentos que podem potencializar seu crescimento de riqueza. E uma parte que tentou alguns caminhos, errou e tem que buscar uma solução, talvez endividada. Não é a realidade do Brasil. Então, o que falta fazer? Falta ao brasileiro aquilo que já começou bem devagar, bem intimidamente, uma formação de base nas escolas, já tem uma educação financeira. Papai e mamãe não encontram isso no boletim do filho, porque está lá enfiado no meio dos conteúdos das várias disciplinas. Mas está na base nacional comum curricular. Mas falta uma orientação para a pessoa entender que o dinheiro que ela ganha não é o dinheiro para pagar a conta da semana ou do mês. É o dinheiro para pagar a conta da vida. A gente poderia debater, por exemplo, sobre seguros. Não sei se entraria na nossa pauta, mas seguros, por que existem seguros de vida? Principalmente porque a pessoa erra desde cedo no seu plano de investimento. Quem começa a trabalhar, se é os 18, se é os 14, se é os 15, não importa. Não começou a empreender, começou a fazer algum dinheiro, já começa a construir em paralelo um projeto para o futuro. Se tudo der errado na minha vida, minha renda futura está assegurada, esse cara talvez não vai precisar de seguro de vida quando nascer um filho. Ou quando, por exemplo, estiver casado e o cônjuge tem uma renda menor. Agora, se ele não toma esse cuidado, o seguro de vida fica quase que obrigatório. Então já é um custo a mais, que não é, vou presentear minha família, mas é quase que uma obrigação do planejamento que corrige um erro de rota. Pessoal, se não conseguir investir, você vai ter que ser orientado a proteger sua família na forma de seguro, que é algo que nunca vai ser seu, vai ser dos seus entes queridos se alguma fatalidade acontecer, tirando a exceção aqui do seguro em vida. Mas o fato é que falta ao brasileiro perceber a oportunidade que é fazer o sacrifício não para pagar contas. Eu não deveria fazer o sacrifício para pagar minhas contas, eu tenho que trabalhar para pagar contas. O sacrifício tem que ser para realizar projetos. Eu vou fazer um pequeno e longo sacrifício para a minha independência financeira, eu vou fazer talvez um grande sacrifício para uma baita viagem, um evento que eu quero fazer daqui a seis meses, eu vou fazer um sacrifício por um ou dois anos para garantir um intercâmbio do meu filho, alguma coisa que, puxa, não estava nos planos, mas eu vi que é oportuno e pode mudar a vida dele. Então, sacrifício, não que a vida vai ser um eterno sacrifício, mas eu tenho que trazer para a vida da pessoa aquela lógica do sacrificar para colher. É a vida de um atleta. Por que o esporte ajuda tanto a vida de muita gente? Por que o ex-atleta costuma ser um bom empreendedor, um bom empresário, bem disciplinado? Porque ele sabe que vai fazer um sacrifício por alguns meses, alguns anos, para, numa competição, melhorar o desempenho dele. Talvez chegue em uma medalha ou não, mas melhorar o desempenho já é uma recompensa. O brasileiro médio, em geral, não tem esse software do sacrifício para celebrar. Ele tem uma expectativa, ele espera conseguir um emprego quando mandar um currículo, ele espera conseguir um bônus no fim do ano quando a empresa vender os bens que ela vende. Mas, se isso não acontece, ele quer proteção. Ele quer a garantia da empresa, ele quer proteção do governo, ele quer algum tipo de amparo. Isso vai custando caro para a economia, a economia vai ficando lenta. Quanto mais lenta a economia, menos os empreendedores se estimulam a gerar mais empregos, a gente vai criando um ciclo vicioso que empobrece o país. O Brasil tem todas as condições necessárias no mundo para ser a maior potência, o país mais rico do mundo. Nós temos minério, nós temos comida, nós temos o clima mais estável do mundo. Uma população que já está geograficamente bem distribuída. Era uma falha do Brasil, está muito concentrada em poucas cidades. Todo mundo disputando em primeiro lugar gerou favelização. O Brasil está indo para o interior agora. Então, esse Brasil geograficamente mais distribuído, muito rico no interior, provedor de alimento, de minério para o mundo, infelizmente ainda não é provedor de tecnologia e produto industrializado por falha na educação, investimos na coisa errada. Esse Brasil tem um potencial gigante de ser o país mais rico do mundo. Por que não é o mais rico? Porque as pessoas não poupam. Ah, mas pessoas? É, se há poupança das pessoas, essa poupança é direcionada para as empresas, as empresas geram empregos. Faltando poupança, é uma eterna disputa de projetos com capitais que quando chegam são especulativos, querem retorno rápido, se não dão retorno rápido, matam as empresas, se dão retorno rápido, vai para o bolso do empreendedor para ele montar um outro negócio seguido e você tem uma economia frágil durante décadas. e você tem uma economia frágil durante décadas.